450 quilômetros depois, só agora a gente tá gravando, muita chuva, estrada pesada, muito acidente. Não tem dia que você acorda com aquela intuição meio esquisita. A caminho de Pomerode City, sexta-feira, dia 9 de agosto, cara, agosto, né, o mês do cachorro louco. E aí, loco, vai começar mais um vídeo do Lost Kong Days Custom, um oferecimento, American Garage, Bros Bikers. Não tem dia que você acorda com aquela intuição meio esquisita. Bom, a noite de 8 para 9, a gente programado para ir para Pomerode, são 650 quilômetros aqui de Jundiaí. E eu já não tava legal, tava com uma sensação ruim, sabe quando você tá com a sensação ruim? Falei, é, vambora, vamos viajar. Bom, amanheceu sexta-feira, aquela chuvona, né, tempo já virando, aquela chuva toda que veio. Fomos encontrar com a turma, pegar a BR-116, sentido Curitiba, em Curitiba você pega 101, Joinville, Joinville, sai sentido Pomerode. Mas, velho, foi 450 km que a gente rodou até agora, embaixo de chuva e muito frio. Mas se não tem emoção, não tem graça, né, Kiko? Tem que ter emoção, tem que ter uns escorregão. Aham, que moto você tá? É, bem, amigo. Vamos, amiga. Vamos, amiga. Tá aí, eu. Você gosta de confusão, né? Você gosta de confusão, né? Trânsito ruim e no caminho a gente já começa a ver um monte de acidente, né? Bom, o rolê era sensacional, o rolê foi um negócio legal que a gente foi fazer lá pro camping do Manga. Que o Manga foi fazer o terceiro Shoppers Day em Pomerode lá no camping dele e era um evento legal. Tá acostumado já, pegar chuva. Chuva não é um negócio legal. Eu acho que das piores coisas que eu acho que qualquer motociclista vai falar é que pilotar com frio de boa, com calor é ruim, mas vamos agora com chuva, cara. Não é fácil, não. É só me apresentar pra quem não me conhece, né? Sou o Flávio Terra e esse aqui é o canal Los Condes Custom. Bem-vindos todos aí. Normal, chuva, todo cuidado é pouco e a gente já vai vendo acidente no meio do caminho. E a cada acidente, eu não sei com vocês como é que é, mas a cada acidente que a gente passa, a gente sempre fica meio chocado. E isso é bom, até vai um toque aí, você que se acha valentão das estradas e tudo, te dá um toque muito importante. Cara, a gente é feito de carne e osso e ninguém é imortal, velho. Então todo mundo tá correndo risco, todo mundo precisa ter cuidado. E aí a gente vai vendo, né, esses acidentes acontecendo e já vai prevendo, tendo mais atenção, lógico, mantendo o clima descontraído, mas, cara, fica tenso, não tem como não ficar tenso, mas vamos tocar a viagem, porque ninguém é novo de estrada aqui, né? Então a gente vai, toca a viagem e vamos fazer o nosso rolê. Até que quando a gente pega depois, quando começa a descer a 101, a descida da Serra da 101, para tudo, trânsito infernal, tudo parado, damos de cara com um acidente que ninguém ia gostar de ver, cara. O que a gente costuma falar, né, saímos de São Paulo, hoje, sexta-feira, nove de agosto, vindo lá para Pomerode, descendo aqui, vindo para Pomerode, a descida da Serra, velho. A descida da Serra já é o sentido de Joinville, né? Olha lá. Bitrem, sem freio. Foi direto? Aventando aqui, ó, acho que não conseguiu fechar na primeira, aqui tá interditado que tá em reforma. Ele não conseguiu subir na área de escape. Ali foi, subiu na área de escape, foi cortando, acho que estão uns três, quatro carros. Tinha uma família aqui que foi pro saco, foi todo mundo. Você viu tudo o que eu fiz? Sério, mano? Eu filmei mandando mensagem para vocês. A gente já estava no trecho. A gente está parado aqui, mas isso aí não é o pior, cara. O pior é que a gente já viu um monte de acidente na estrada, chuva, né, o caminho inteiro, e às vezes a gente esquece de tomar cuidado, né, prestar atenção, pensar que tem outras pessoas. O caso do caminhão foi uma fatalidade, porque ele perdeu o freio e a área de escape aqui, ó, tá em obra, então ele não pôde encostar ou chegar com o carro aqui na área de escape, com o caminhão. Aí ele saiu arrastando um monte de carro, tá lá, ó, fumaceira, tá pegando fogo, já faz uma meia hora que nós estamos parados aqui, e ele bateu em outros carros, tudo. Então, cara, sempre tive essa dica, né, quando você estiver andando na chuva, ah, mas eu me garanto, eu sou piloto pra caramba, não é só você não, velho. Tem mais gente, você não sabe o outro, como é que dirige, como é que não dirige. A gente cansou de ver um monte de acidente no meio do caminho, e um monte de motorista imprudente, assim, acelerando mais do que o necessário, abusando da sorte, e numa hora dessa que você abusa da sorte, pode acontecer uma fatalidade. A gente tá indo pra uma festa, mas esse tipo de coisa abala todo mundo, a gente fica aqui e fica todo mundo abalado, né, cara, porque isso aí a gente não deseja pra ninguém, né. Ninguém tá livre, né, comandante? É que é bom ficar mais longe aí, porque tá explodindo. Tá explodindo. Você teve livramento, hein. O que tu assistiu? Puta, cinco minutos, você demora mais cinco minutos, eu levo vocês juntos ou não? Essa coisa aí? É. A gente saiu cinco minutos depois desse brother aqui, ó. Então, velho. Caraca. E a gente só parou pra torcer as meias, mano, que a gente pegou aquela chuva lá em Curitiba. Acho que vocês eram o grupo que passou pra gente, né? É, é. Claro. Vocês pararam ali no posto logo pra frente, né? Paramos, paramos. Tu vê, né, mano, como são as coisas, né? É, Deus salvando. Mas... É. Fogo, olho na pista, uma carreta perdeu o freio. Pra infelicidade do cara da carreta, a área de escape, que ele poderia sair, tava em obra, ele não pôde escapar na área de escape, né, não pôde sair, e acabou levando mais duas carretas com ele e mais um carro particular. Tudo parou. E aí ficamos sabendo naquele momento também que naquele mesmo dia tinha caído um avião aqui na região de Vinhedo, aqui pertinho da gente. Aí, cara, a gente fica mais preocupado ainda, mas... Aquele tensão, muito óleo espalhado na pista, ficamos cinco horas lá parados esperando liberar a pista, mas mesmo assim tinha muito óleo. E aí vai um outro toque de pilotagem, né, cara? Quando tá no óleo, tem que tomar, mesmo você saindo devagar, cara, tenha muito cuidado. A gente tinha que passar pelo óleo, não tinha. Se você passear a tua velocidade naquele trecho, com aquela quantidade de óleo que tinha lá, provavelmente você ia tomar um tom. Como a gente tava com a moto parada, ficou mais tranquilo, não teve risco de tom, mas a gente fica com medo, por quê? O óleo vai nos pneus, né? O óleo, você tá rodando com o óleo devagar, o óleo impregna nos pneus. Então você tem que sair devagar, esperar o pneu, te limpar todo aquele óleo, limpar os pés também, né? Porque a gente pisou naquele óleo pra poder continuar a viagem. Já faz uma hora e meia que nós estamos aqui, ó. O pessoal tá ali parado. Tá começando a escurecer, a câmera não dá pra ver, mas já tá ficando de noite. Agora lá no fundo, vocês vão ver, ó, agora tá fumaça branca já. Apagaram o fogo. E agora saímos esse cavadeiro aqui pra limpar. Pra ver se a gente sai. Sem café, companheiro? Café? Como é que caga tomar café? Como é que caga? Não tem jeito, velho. Sem café não vai. Sem café não funciona nada. Vocês foram, pô. Foi lá e só tomaram as letras. Nossa, vocês foram e foram. Nós parado aqui, o fogo pegando lá e aí, ó. Cinco anos atrás, com um falecido amigo meu, cafezinho, velho. Foi... Ele falou, eu tô com frio, ele falou, eu tô com frio, vai lá esquentar. Caralho. Tá fervendo a água aí, cara. Tá esquentando esse arame aí. O americano de Araque, mano, ó. Vixe, é a maior cena, mano. Já manda um salve pra ele aí, que ele vai assistir. Fala aí, americano. É nóis, irmão. Vamos lá. Não vale nada, tá? Pode crer. O cara vai pra São Tomé, velho. Olha como é que volta, ó. Só uma alquimia, velho. Café. Olha aí, ó. Que volta aí. Abre a quentinha. Olha, velho. Caraca. Então. Eita, nóis, né, velho. É, boca de fito. Olha, que salve o tim. Olha, que salve o tim. Também, aí, ó. Os caras fazendo um cafezinho, ó. Estão tomando um café ali, ó. A cara do Marcão aqui, morrendo de vontade, ó. Deixa eu passar o fogo pra ele aqui, ó. Tá cheio de óleo, cara. Tem de óleo no chão, cara, aqui, ó. Tá vendo essa parte toda brilhante aqui, ó. É óleo, velho. É perigo. Disseram que era 15 minutos, né? Não é, não. Tá anoitecendo e já encontramos o irmão de estrada aqui. É caminhoneiro, mas é motociclista em primeiro lugar, velho. É o cara aí. Tá bom, João. Já tá no trecho aí. Tá no mesmo perrengue que nós, né, velho. Agora... Teve um acidente aqui. Escavente não ser a vítima, né? Que eu era o... Puta, velho. Você viu tudo? Viu. Cara, o cara perdeu o freio e aí tá fechado. É assim, ó. Eu tava atrás desse tanque aqui. Daí eu ia ultrapassar o tanque. Daí quando eu ia ultrapassar o tanque, eu vi que vinha um cara muito embalado por aqui, entendeu? Você abriu pra ele? Eu abri pra ele. Não, ia ser. Rapaz, ele passou lotado. Passou, cara. Eu tava descendo uns 50, 60, ele passou uns 100, 70 e pouco. Passou embalado. Hã? Ele pegou, bateu em outro na frente, daí jogou outro. E a caçamba, foi três caminhões e... Era a Cegonha, né? Era a Cegonha. É, aham. O carro pequeno foi o que mais se ferrou, porque o carro pequeno, o carro pequeno, ele prensou no outro caminhão. Então o carro pequeno é o que mais se ferrou ali, entendeu? Mas será que o carro... Ah, com certeza. Certeza. Que ele bateu com tudo no carro pequeno. Baixou a tua cabine toda ali, pegou fogo. Fica um toque aqui importante pra falar pra todos, cara. Você que é motorista e assiste o vídeo da gente, você que é motociclista já... Porque a gente vê uma situação dessa, vê o drama que tá acontecendo ali... E parece que a partir do momento que você passa aquilo, limpa da cabeça. Legal, você tem que limpar da cabeça mesmo, mas não esqueça, velho. Tem que ter cuidado. Eu acabei de ver, a gente acabou de passar naquele acidente, chão molhado, pista com óleo... Viu uma fatalidade e o cara sai pra dirigir já de novo que nem doido, como se ele fosse imortal. Ah, não. Aconteceu com os outros, comigo não vai acontecer. Vou te dar um toque, velho. Todo mundo tá sujeito a isso, você tá sujeito a esse risco também. Então presta atenção, cara. A gente tá sujeito. E outra, você tá no carro, você tá na moto, você tá levando alguém na garupa, você tem outras pessoas. Não é só a sua vida, velho. É quem tá no entorno também, ou então quem você nem conhece, você pode machucar alguém. Então isso aí abala muita gente, mas a gente tem que falar, né? Sempre foca no positivo, mas sempre a precaução e o cuidado na pilotagem é importante falar isso. Agora vai liberar. Só que tá cheio de óleo aqui, vamos ver como é que a gente passa aqui. Porque é óleo puro, velho, óleo puro. Vamos ver agora. Pomerode, Pomerode é uma cidade que recebe a gente sempre muito bem. Aliás, o pessoal de Santa Catarina sempre recebe a gente bem. Pô, foi todo mundo lá. A gente chegou lá, encontrou ainda com os nossos amigos de outros locais, os loucos de outros locais. O Fabián com a esposa, que vieram de Londrina. O Norberto, que veio de São Bento do Sul, ali encostadinho. O Manga, nosso irmãozão. O alemão, cara, alemão, cara. Não é uma gente boa. Manga, família, Betina. Pô, todo mundo recebe a gente muito bem. E a gente teve a possibilidade de conhecer novas pessoas e falar um pouco do evento, cara. Que evento legal, cara. Puta, que evento que gostoso, cara. Que dia gostoso que nós passamos em Pomerode. Bom dia, senhores. Chegamos em Pomerode. As motos estão aqui. Eu fui dormir ontem, uma e meia da manhã, o Ronaldinho estava falando. Agora são oito e meia da manhã, o Ronaldinho ainda continua falando. Não, é porque aqui não lutou isso. Ele continua falando. Você conseguiu falar alguma coisa, Pomerode? Não, não deu tempo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, ele só lá. Eu falo lá. Acabou. Acabou a chuva, velho. Céuzão azul. Casinha em Chai Mel aqui, ó. Também Pomerode. É ali que a gente tá. Isso é uma casa em Chai Mel. Atenção, hein? Andadores de Royal Enfield. Aproveita aí que agora é dia oito de setembro. Vai ser o dia das Royal Enfield na igrejinha. Próximo encontro nosso, vamos dar uma valorizada nessas inglesas que estão aí. Então, dia oito de setembro, domingão. Vamos ver a igrejinha dominada pelas Royal Enfield. Royal Enfield. Então, estão todos aí convidados pra participar do nosso próximo encontro na igrejinha. Vai ter banda, vai ter uma pancada de coisa aí. Então, vamos se programar. E o pessoal da Royal Riders tá junto com a gente aí, dando o maior apoio aí pra bombar essa igrejinha. A igrejinha vai pegar fogo, velho. Vai pegar fogo. Chegamos aqui à entrada do camping do Manga, cara. Na Manga Rock Bar. E hoje vai começar o evento, cara. Já tá começando o evento, cara. É, senhores. Choveu. Fez frio. Pegamos o trânsito. Mas, velho. Pegando fogo aqui no Manga Rock Bar aqui em Pomerode. E só pra variar, né, galera. O pessoal de Santa Catarina é uma coisa que esses caras sabem. É receber bem a gente, velho. Infelizmente, não deu pra ir pra Floripa, pra ver o Frank e a galera. Mas tamo aqui, velho. Olha o cenário, velho. Que louco. Fala, velho. É, como é que fala? Will Comen. Cara, hoje é o terceiro FD's Crystal. Shoppers. Shoppers. Em parceria com o brother de Blumenau, o Joel, que é mecânico, organizador de moto. Ele tem uns brinquedinhos dele expostos aí. Vai dar pra mostrar umas coisas bacanas, então, hoje. É, só uma coisa velha. Vixe, é igual nós. Se liga aí, velho. Somo em Pomerode aí, ó. Começou, velho. Catarina, velho. Não sou o próprio, não. Já tá tudo na gasolina, velho. O cara falou que segunda-feira não tem o que fazer. Assiste o quê? Nos outros. Aí, cara. O cara é foda, cara. Nos coros. Nos coros, aí, ó. E tudo aqui, né? O que você tá tomando é sem álcool, né? Os poder? Não. Olha que legal ver a moto dele aqui, velho. Ó, a Road King batizada, ó. Se liga nessa Kombi, velho, do alemão. Kombi Corujinha. Deixa eu ir pro Lodilá. Deixa eu ir pro Lodilá. Que ano que é, alemão? Caraca. Tem buzina, alemão? Olha a bichona por dentro. Olha, velho. Toda no padrão, velho. Parecendo Kombi gringa. Olha, alemão, é essa aí que o Cezinho andou quando ele veio aqui com o Kiko e tudo. É, isso aí. Ah, cara. Mas tem uma banda pra tomar uma. É. A do Cezinho é bem coxa. Fala aí a Kombi dele, né? É. É, né, cara? É. Futurista. Mas bom gosto. Bom gosto. Bom gosto. Olha, televisãozinha sobe. Ah, o Cezinho morreu de inveja a hora que ele viu isso, velho. Vale a pena dar uma pesquisada em outros eventos aí, dar uma olhada em outros eventos também. Né? Além dos que você já curte, gosta e quer ir todo ano, vai ver outros também. Vai curtir. Você que fez tudo. Fez tudo. Tudo. Quase tudo. Não, cara, olha isso, cara. Só a pintura aqui não, mas a parte de estrutura, alteração, cara. Não dá. Ué, tem mão no braço, firma de perto. Você tá brincando, que você fez uma soft tail dela e ficou... É mesmo? Deixa eu ver. Ó, é uma 1200 ou é 883? Não, é uma 883. 883? Nossa, tem. Carburadinha, velha. Carburadinha, fez já é. É uma antiga essa, hein? Puta, carburadinha. Vamos ver. Vamos ver, quero ver a suspensão traseira, velho. Tem que ser ligado pra você escutar o bufo dela. Caraca, velho, olha isso. A roda dele pra montar o pneu, ele desmonta em duas partes e monta o pneu depois, cara. Puta. Você tá filmando, escuta a buja dela. Ó o Pocotó, olha o Pocotó. Quer que eu quebre, quebre já. Quer que eu quebre, quebre já. Você deixa que ela empira pro outro lado? É. Com o pezinho no outro lado. Você abre ela. A roda? Ela é bipartida. Mas você torneou ela? Torneado. Calandrado, metal, soldado, torneado e cromado. Puta vida. Trampo dele, velho. Esse é meu trampo. Pensa se o cara é louco. Só a pintura que não é meu trabalhista. Estou vendo meus coisos do trabalho? Tudo você que fez. Tudo. Mesmo até fiz uma pra você lá que tá com o Eric. Ficou bom. Ficou bom. O Eric tá curtindo. E aí você fala, ó. Se o cara confia no trampo dele, lógico que confia. Ele veio pilotando a moto, porra. Essa moto tem quantos anos na estrada? E aí, né, Iuso? Eu tô 10 anos e não quebra quase nada. É. Moto vem ter em casa e quebra bastante. É mesmo quebra. E você veio com ela no guincho pra cá? Eu sou o Ruzão. Eu sou na estrada. Gosto de riscar as fotos. Tá certo, velho. A verdade é que eu tava um friozinho do caramba. Uma mijadeira. Ô, velho. Eu farei duas vezes pra mijar. Mas, velho, você tá falando... Hoje tá bom, velho. Ontem nós se fodemos, cara. Nós vieram ontem. Viemos ontem de São Paulo embaixo d'água. Pegamos ontem. Vocês pegaram o acidente. O acidente. Ficamos cinco horas lá. Chegamos onze horas da noite aqui. Mãe, o frio do caramba, né? Puta que pariu. A irmã não falou com vocês sobre o louco pra ficar na casa com vocês? Não. Ele sim. É? Ele falou comigo. Você ronca? Só e peito. Puta que pariu. Bem-vindo. Mais um. Mais um. Chegou aqui. Irmãozão nosso aqui de Blumenau, direto. Opa, tudo bom? Graças ao teu canal aí, cara. Tava meio doente aí, cara. Com depressão, cara. As brabona. Tem uma Dainer, cara? Tem Dainer? É, o Junão. É, o Junão, caraca. Ó, e o Junão não sabe bem o que tá fazendo pra mim aí, cara. Algumas vezes, uma hora da manhã, eu vendo o programa de vocês, cara. Acho que lá não é só um programa, cara. De amigos e motociclismo, cara. Vocês tão passando uma energia muito legal, cara. Muito legal mesmo. Da hora. Ó, eu quase arrepiei. Caraca. E algum dia em Judei, hein, cara? Bora, velho. Bora lá. Vou sim, cara. Jun de Orque. Vou sim, Jun de Orque, cara. Valeu, Vinícius. E não esquece, né? Não, velho. Sigam os Codes, cara. Aê, louco. Valeu, cara. Porra, da hora. E olha a moto do cara, velho. Não é qualquer ultra, não. É edição comemorativa, velho. Se liga. Como é que um cara não consegue andar com uma moto dessa, velho? Eu tenho mais uma que eu te falei que tu gosta. Hã? Uma Road King clássica. Aí também, velho. Aí também. Ah, cara, é. Eu só não gosto de Dyna. Não, Dyna é boa. A Dyna é Brabona. É. Ó, eu comecei com a Road King, depois com a Ultra. Quando eu subi numa Dyna, eu disse, cara... Agora eu tô de moto. Não tem moto não. Rally, né? Não é Rally, é Dyna. Mas deixa eu deixar bem claro aí pros nossos irmãos aí, BM. Também tem uma BMW, cara. Pronto aí. Ó. É. Acorda pros dois lados. É claro. É isso pra chegar o teu programa. É. O que tu fala? Não importa o estilo. Não é a moto. Tá aqui, ó. Mostra aqui. Mostra o boné. Aqui, ó. Na lateral do boné tá escrito aqui, ó. Não é a moto, é a mente, velho. É, isso que é massa, cara. É, isso, velho. Não é a moto, é a mente. Legal, cara. A zoeira tem que ter. Tem. 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 A zoeira não tem graça. A zoeira sadia. É, sadia. Sadia. Sem treta. Sem treta. Uou! O que você está fazendo? 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 Cara, o cara tem o nome do meu pai e ainda a lambreta dele, velho, é do ano que eu nasci. Pô, da hora. Miguel, você tem uma oficina aqui, né, Miguel? Tenho. Tenho uma oficina de restauração de lambreta, vespa, java e ciclomotores. Véio, mas o que a gente fez curtir? Só esses quatro segmentos. Só? Só. Puta vida. Mas o que a gente fez curtir lambreta, velho? Oi? O que a gente fez curtir lambreta? Eu acho que é doença que passou de pai pra filho, aí. Ah, teu pai já curtia, já. É, não? Já, já. Na verdade, essa aqui é a última lambreta que meu pai comprou. Hã? Aí ficou 11 anos desmontada e daí eu comecei a montar, foi a minha primeira. Caraca, velho. E daí depois dela já comprei mais uma e mais duas e mais nove e daí... A quantos anos ela tá com você essa aqui, então? Desde os 17 anos, quando eu montei ela. Vai lá, cara, faz tempo. É. Vale muito a pena conhecer Pomerode. Se for pra Pomerode, tem que passar no Manga, cara. Manga Rock Bar em Pomerode é o lugar, o Manga vai te receber lá, os filhos dele, a Betina, vão te receber muito bem. Lugar pra acampar também, ele tem um camping lá, você pode acampar. Ou você que tem o Motorhome, pode ir com o seu Motorhome, que ele tem estrutura pra receber também. Cara, muito legal o lugar, a gente tem que aproveitar esses rolês e tem que aproveitar um pouco justamente depois que a gente vê todas essas coisas acontecendo, essas fatalidades que acabam acontecendo no mundo, pra lembrar de aproveitar um pouco mais a vida, né, cara? Aproveitar a vida de uma maneira bacana, sadia, saudável, no positivo. Esquecer um pouco essas pressões todas que o mundo coloca na gente, pra gente se perder no nosso principal propósito, que é viver a vida do melhor, na melhor, na intensidade que ela merece ser vivida, melhor ainda. Então, vamos viver a vida aí, vamos curtir. Cara, é sempre bom pensar nisso, moto, cara, curtir viagem, fazer o rolê, sempre com responsabilidade. Tá louco, muita. Aproveita, louco, aproveita, porque passa rápido. E aí, daqui a pouco, você não vai ter perna pra andar de moto e não fez nada. Ô, moto, ou seja o que for, vai fazer com que você curte, vai viver a vida. Dá um tempinho pra essas tretas do mundo, que tá muito chato, né? Então, fica agradecimento aí pra todos aí. Pô, vamos curtir Los Contos, hein, gente? Tá curtindo aí, maluca? Tá curtindo? Então, deixa aí seu like aí no canal, dá uma força aí pra gente, considera ser inscrito aí. Valeu, galera, até a próxima. Siga Los Contos. Siga Los Contos.